Filha, manda beijo, manda, manda beijo, não, faz igual você tava fazendo antes, manda beijo, ó, manda o beijinho pro fã, manda, manda pras gatinhas, não, assim não vai dar, assim, tem que ser o beijinho que você tava fazendo antes, vai se olhando, o beijinho, sem a língua, nossa, faz, nossa, pai amado, pera, vamos, vamos, vamos organizar, não, o beijo, filho, ele quer se ver, ó, olha como ele é exibido, ó, 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 olha isso, ele é muito exibido, Pedro, quem você puxou? Pedro, esse beijo não tá legal, ó, vamos mandar beijo, ó, meu pai amado, só porque você tava mandando antes, né, ele tava mandando antes, aí eu ligo a câmera, ele para, cadê o beijinho? ó, 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 ó Você tá cuspindo em mim, Pedro. Oi, seu menino. Manda beijo, seu menino.